Olá, está começando o Diocese de Cruz Alta em Notícias e nesta semana vamos mostrar um pouco de como foi a nossa 44ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Esta e outras informações você confere aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esta é a hora. Clique aqui embaixo, ative as notificações e deixe a sua curtida. E já estão abertas as inscrições para a 16ª Turma da ECEP, Escola Cristã de Educação Política, promovida em uma parceria entre as Dioceses de Cruz Alta e Santo Ângelo. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de março e podem ser feitas lá no nosso site. Será fornecido o certificado do curso com cargo horário de 100 horas-aulas para aqueles que completarem o curso. E nos dias 14 e 15 de novembro, a Diocese de Cruz Alta realizou a 44ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Padres, representantes, lideranças paroquiais, movimentos, serviços e pastorais participaram deste momento importante em que toda a comunidade diocesana se reúne para conhecer as metas para o ano seguinte e também avaliar a caminhada pastoral. A 44ª Assembleia Diocesana de Pastoral da Diocese de Cruz Alta iniciou com uma santa missa pelo sétimo dia de falecimento do Bispo Emérito Dom Frederico Heimler, celebrada pelo Bispo Dom Adelar Baruffi e concelebrada pelos padres da Diocese e pelo padre convidado Matheus Danieli, que trabalhou a temática da iniciação à vida cristã no primeiro dia de Assembleia. Em primeiro lugar, dá sintonia à caminhada diocesana. Estamos refletindo sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, a iniciação à vida cristã. Depois, é um projeto que é aberto para todos nós e temos esse caminho, esse desafio a desenvolver, que é refletir e pensar o nosso jeito de ser cristão no mundo. Por isso é importante o assunto voltar à Assembleia Diocesana. E em terceiro, o caminho, né? O que nós vamos encaminhar daqui para frente? Felizes de vocês por estarem fazendo esse caminho de iniciação à vida cristã, refletindo essa temática para tentar colocar em prática aquilo que a Igreja nos pede, aquilo que Jesus nos pede, que é de fato sermos uma geração de pessoas que vivem a fé em Jesus Cristo em seu projeto. A Assembleia foi dividida por regiões de pastoral, formando grandes grupos, onde foram discutidas questões previamente enviadas para as paróquias. O coordenador de pastoral, o padre Odessir Coraça, fez uma avaliação positiva da 44ª Assembleia. Foi o momento de fazer uma reflexão sobre a caminhada, olhar para os aspectos da iniciação à vida cristã, novamente, para que a gente pudesse, com mais clareza, caminhar junto com o Diocese de Cruz Alta. O padre Mateus Daniele, que esteve conosco, conseguiu trabalhar muito bem as dimensões da iniciação à vida cristã, levando em conta a dimensão da vida, onde todos nós precisamos estar imbuídos desse Espírito para renovar a si próprio e renovar também, com certeza, a caminhada da Igreja. Ela foi uma assembleia de reflexão, uma assembleia também de partilha, partilha entre as regiões de pastorais. E assim, nós podemos dizer que ela foi um momento de integração com toda a Diocese de Cruz Alta, que acho que isso também vale muito a pena, no momento, parar, refletir como Diocese, avaliar a nossa caminhada. Tenho certeza que, a partir destas reflexões já feitas, e a nossa ação pastoral na comunidade de fé, lá onde nós pertencemos, terá uma grande motivação para continuar no ano de 2019, com os nossos trabalhos em nossa Diocese. É um momento de agradecer também a todas as pessoas, em nome da coordenação pastoral, que fizeram parte dessa assembleia, que construíram essa assembleia. A todos os envolvidos, desde aquelas pessoas que prepararam um espaço para que a gente pudesse permanecer nestes um dia e meio de assembleia, quanto aquelas pessoas que nos ajudaram a refletir, como o nosso bispo, dirigindo a celebração, e que fez com que a gente se motivasse cada vez mais para continuar a caminhada. Foi um momento, podemos dizer, um momento de graça, um momento de espiritualidade, um momento também de conhecer cada vez mais a caminhada da Igreja Diocesana. Para o bispo diocesano Dom Adelar Barufi, este é um processo de uma caminhada que já vem sendo desenvolvida na Diocese. Nós não estamos realizando uma assembleia para tomar novas decisões, novos encaminhamentos pastorais. Não. Nós estamos num processo de implantação de um caminho que já vem acontecendo há alguns anos, tendo foco, a centralidade na iniciação à vida cristã, que precisa ser mais conhecido, mais enraizado, mais aprofundado na caminhada pastoral diocesana. Que ele possa atingir também outras dimensões da vida cristã. Recordemos os jovens, recordemos a pastoral vocacional, recordemos a pastoral do batismo, recordemos também a pastoral familiar. Tudo deve estar interligado com esse desejo de formar cristãos maduros na fé, ir ao encontro dessa proposta que nós temos de formar verdadeiramente os cristãos. Pois também, obviamente, que não é este o assunto principal, mas está ligado também ao fato de que nossas comunidades precisam de pessoas que vão ao encontro. Então, os missionários, o grupo permanente de cada comunidade, que tragam as pessoas para que assim se possa fazer esta caminhada diocesana. No segundo dia de assembleia, entre os assuntos pontuais, estiveram o cronograma diocesano para 2019, a apresentação dos candidatos ao diaconato permanente e a aprovação da realização da Romaria da Terra na Diocese de Cruzalta em 2020. E com o objetivo de avaliar a caminhada realizada durante o ano e planejar a caminhada para 2019, foi realizada no dia 10 de novembro a Assembleia de Avaliação e Planejamento da Cáritas Diocesana de Cruzalta. O momento foi de encontro e também de escuta. A Assembleia de Avaliação e Planejamento da Cáritas Diocesana de Cruzalta foi realizada no Centro Diocesano de Pastoral e contou com a participação do Bispo Dom Adelar Barufi. Foi um momento de encontro, escuta e partilha, como define a Coordenadora das Pastorais Sociais e Cáritas, Sinara Dornelis. É um momento que a gente para e escuta também as nossas paróquias, comunidades, como que foi a caminhada da Cáritas durante todo o ano, quais foram os êxitos, também aqueles desafios que tivemos e o que podemos, então, pensar já para o próximo ano. Então, entre os temas que estão sendo trabalhados, também que são as luzes para nós, é a Jornada Mundial dos Pobres, que é, então, sugerida pelo nosso Papa Francisco. Também temos que ter um olhar sobre o nosso Brasil pós-eleições, qual é a conjuntura que temos. E aquelas campanhas também que a Cáritas abraça, que é a campanha 10 milhões de estrelas, também o programa de roupas. Então, todas essas questões a gente traz um pouco hoje e sempre na perspectiva de escutar as nossas comunidades, quais são as demandas e, a partir disso, então, construir novas alternativas com os nossos grupos. O bispo diocesano Dom Adelar Baruffi destacou o trabalho de proximidade com todas as realidades de sofrimento humano desenvolvido pela Cáritas. Há muitos anos já realizam um trabalho muito bonito de proximidade com todas as realidades de sofrimento humano que nós temos aqui na nossa diocese, com o rosto próprio, nas comunidades, com projetos, projetos que são acompanhados, que visam a renda, mas visam, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Bem naquela perspectiva e que o nosso Papa Francisco, nesta Jornada Mundial dos Pobres, que acontece no dia 18 de novembro, vem pedir, que é esse aproximar-se, superar a indiferença, escutar, acompanhar, estar junto e, sobretudo, ser essa presença significativa de quem? Em nome da fé em Jesus Cristo, não por outras ideias que trazemos e que, às vezes, as pessoas comentam. Não. É pela nossa fé em Jesus Cristo, pela nossa proximidade com as pessoas, pela sua dignidade, que nós, como Igreja Diocesana, por meio das pastorais sociais, por meio da Cáritas, realizamos. Nós desejamos que, com muita alegria, com muita determinação, com muito espírito evangélico, possam continuar esta bela caminhada. A Assembleia contou com a participação da representante do Secretariado Regional da Cáritas, Eliane Brocher. Nós temos, como regional, nós acompanhamos 13 Cáritas Diocesanas e Arquidiocesanas em todo o Rio Grande do Sul. A Cáritas, ela é uma rede, ela tem uma missão comum em todo o Brasil, ela tem orientações estratégicas, uma diretriz geral da ação, e isso é comum em todos os lugares. Cada lugar, cada localidade, tem o seu trabalho, que é comum àquela localidade. Mas, no todo, a gente trabalha pelo bem comum, o único bem comum, que é onde a vida está ameaçada. Então, por isso, a gente faz esse acompanhamento, a gente dá essa ajuda, a gente faz essa ponte entre o nacional, e a Cáritas Diocesana. E a Diocese de Cruz Alto, através do Serviço de Animação Vocacional, o SAVE, realizou o primeiro encontro de coroinhas e acólitos. O encontro reuniu mais de 100 participantes no Centro Diocesano de Formação Pastoral. E assim chegamos ao final de mais um Diocese de Cruz Alto em Notícias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que é lá no sininho, e deixar o seu like. Assista também nossos outros programas, clicando aqui do lado. O nosso programa desta semana fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima!